O assassinato foi no município de Cocal de Telha, a 110 quilômetros ao norte de Teresina. Neílvia Estevam foi morta a tiros dentro da própria residência no domingo de Páscoa. O principal suspeito é o marido, subtenente da polícia militar, Hugo Viana Lino, que comandava a PM no município. O fato ocorrido antes das 7 horas da noite chamou a atenção da vizinhança. Ao deixar a casa, o subtenente por pouco não foi linchado. Ele ainda teria trocado tiros com outro policial ao receber voz de prisão. O militar foi contido e conduzido à central de flagrantes em Teresina, onde foi autuado pelo crime de homicídio. Hugo foi transferido ao presídio militar, onde está à disposição da justiça. A polícia não revela se ele esclareceu a motivação do crime.